E chegou a moda primavera, verão aqui na Mari Prado Boutique. Mari, quais são as novidades? Chegou muita fluidez, tecido e muita cor pra gente nessa primavera. E na moda fitness? Chegou muita coisa legal. Chegou um tecido um pouco mais leve, uns shorts um pouco mais comprido e tem alguns que são mais curtos, um pouquinho mais largos do que o normal. É aquela moda da retro. E pra comprar é super fácil. Basta você entrar no site maripradoboutique.com.br ou agende seu horário e venha até a loja. E na próxima semana tem moda praia pra vocês. Mari Prado Boutique, o conforto que te liberta.